Bora, Lauquinho! Eita! Levando bala, complicou a adversária, tomou... Trocaram de posição, hein? Acabaram eles trocando de posição, acabou aí a fusão vindo pra baixo Tentaram ir pra cima enquanto a outra line acabou subindo também, indo pra cima deles É aí, ó, é o matezinho, família! Vai dando a rajada, vai arrebentando, dá o gelo Amorim novamente junto com ele, vem com o Blaze Vai pra cima, o cara não tem medo, estrou no outro lado, tenta dar aquela rajada A adversária na frente vai permanecendo, até antes do céu vai aparecendo na tela Vai deixando o vulnerável, o campo aberto vai ficando O Mets por ali vai dando aquela rajada, ele não tem piedade Vai tirando um pouquinho de HP, mas ainda não foi o suficiente Amorim ainda um pouco afastado, vai se juntando com a sua galera Vem com ele, com o Mets, não tem essa não Com o Blaze vai trocando de posição, sumindo por ali, vai tentando acima deles Se querer bater de frente, estão preparados A T10 quer botar ao lobby a galera da fusão Chama, Mets, chama o Amorim pelo outro lado, vai surgindo também Vamos ver aí então, se os jogadores, né, a fusão aí com três jogadores vai meter a vazária Ou vai realmente querer bater de frente Por ali o FP7 ainda vai permanecendo E lá embaixo então, no cover da pedra, vai permanecendo o slap A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL